De madrugada Os dois galo cantando Vendo o dia amanhecer A gente vê Quando a lua vai-se embora Depois vem raiando a aurora Vejo o dia clarear Nos arvorelos Um bando de passarinho Canta e vai deixando o ninho Pra cantar no outro lugar De madrugada Canta um galo no terreiro Longe no outro galinheiro O outro toca respondendo Vai mano velho A gente fica na paioça escutando Esses dois galo cantando Vendo o dia amanhecer Durante o dia Lá no meio da estrada O carreiro com a boiada Passa com o carro a gemer E as galinhas Lá no meio do terreiro Cisca, cisca o dia inteiro Para os pintinhos em treino De madrugada De madrugada De tardezinha a gente vê o sol morrendo E a lua branca E a lua branca nascendo E os passarinho portar A lua fica Prateando as moradia Fica em pé no outro dia Só pra ver os galos cantar De madrugada De madrugada Canta um galo no terreiro Longe no outro galinheiro Outro toca respondendo